O que você invadiu aqui? Você é do canal... Lembrei da outra vez... Você é do canal do Dati! 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 E a minha perda caiu! Você é do canal do Dati! 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 Dati! Você é do canal do 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 Dati! É... vamos ter que esperar! Oh! Eu acho que chegou porque está tremendo muito! Parece que... Esse é pai! É muito poderoso! Ele pode plug! Onde a gente pisa! Por que que aconteceu? Eu só lembro que do nada explodiu alguma coisa o seu asso. O meu... Meca! Não! Eu não atendi. Onde que eu detentei? Bem-vindo ao mundo da morte. Ah, eu não gosto disso. Nibirões moram. E aonde que eu morava, também nunca ficava bem. Nossa, por isso que tá tudo de outra cor esse mundo. Tá tudo aqui. Bem-vindo a minha barra de tecqueta. Onde tudo conectou. Onde tudo conectou. Onde começou aqui. Até... Espera aí. Deixa eu só falar um pouquinho com a galera. Rapidinho. Galera, o que vocês acham de eu puxar a máscara dele, tá bom? Tá bom, já falei pra galera aqui. Não... Fala, fala cá galera, alguma coisa. Eu vou jogar essa máscara na cara dele. Obrigada. Obrigada. Eu vou... Errado. Ninguém pode ver meu corpo. Mas... Não, periquinha. Eu já tenho a única coisa que eu queria ver é seu rosto. Não. Não. Muda muito. Onde. Por que? Mas só me fala uma coisa. Por que a gente nunca pode ver o seu rosto? É muito poderoso. Feio? Não. É que eu nunca posso ver pra ninguém. Mas eu só tenho uma coisa. Onde tudo começou, foi bem. Nem sabor a história. E aqui foi aonde tudo acabou. Tudo ao mesmo tempo. Tudo onde começou e tudo onde acabou. Só uma coisa. Primeiro, eu não sei porque vocês estão culpando eu. Vocês deviam estar culpando o Davi, que é o dono da equipe. E segundo, esse é o meu canal. Ninguém poderia ter invadido só os vilões da minha equipe. Não você, como o vilão de outra equipe. Mas eu não sei. Eu posso contar. O que? Mas eu queria o... Isso. Foi tudo na culpa. Como assim, João Reverso? O que é capta? Eu não sei. É a coisa mais ruim do mundo. Por isso que tá tudo vermelho. Vocês eram tudo bem. Aí do nada, você era uma pessoa normal. E do nada, uma eclipse aconteceu e você virou o reverso de uma pessoa herói. Não. E o mundo ficou todo vermelho? Por sua culpa? Eu criei o Davi Reverso. Você criou o Davi Reverso? Então como é que ele ia ser o mestre? Senta aqui pra falar comigo. Eu vi. Eu vi. Fala mais alto. Eu não tô escutando. Eu vi que aconteceu a pior coisa. Eu vi do Davi Reverso. Davi Reverso? Você fez ele? Aí quando ele conseguiu reviver, ele ficou do mal. E ele fez o nosso planeta virar essa coisa. O que? O que? Não Davi Reverso? E aí o que? Por isso que tá tudo vermelho, né? É. Ele se destruiu. Ele queria acabar com a nossa equidade e tomar a cidade de um dia da morte. E ele conseguiu. Quando eu me pedi, ele me desistiu. Aí eu ficava mal. Mas você conseguiu desenfeitiçar. Sim. Por quê? Porque o poder meu é muito mais forte do que ele. Mas eu quero fazer uma pergunta pra você. Eu queria falar. Mas como que o Davi Reverso, ele existiu primeiro do que você? A gente viu o Davi Reverso antes de você. Lembrar do que? Lembrar do que? Lembrar da cidade. Se eu lembro dessa cidade... Deixa eu pensar. Eu lembro quando eu tava com o Davi lutando com você e o Davi Reverso e aí do nada ele jogou uma bomba e tudo ficou... e o Davi... E aí depois... Conta logo então! Conta logo então! Antes de eu aparecer, existe uma pessoa chamada... Lala. Que? Lala. Lala? Não. Laga. 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 É. Laga. 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 Nome estranho. Laga. Laga. Era sua mãe? Não! Era uma pessoa. Ele que... Esse negócio tá aqui... E ele pegou uma pessoa virar uma tetã e ele deu o nome de Dabi Reberto. Lembra quando vocês destruíram ele? Sim. Ele botou o cara daqui. E o que é ele? Ah, e se você sobreviver, ele também sobrevive. Não. Não? O mato de Camus é diferente, mas o único dente de derrotar é tirando a máscara dele. Mas a gente já tirou uma vez e ele não morreu. Aquela é uma cópia dele. Mas essa hora ele está usando a original? Sim. Porque a gente tinha destruído a cópia dele. Então, o que a gente está aí pegando? Então, eu vou botar o replay de quando eu tirei a máscara dele. Eu vou botar, galera. Agora, Dabi Reberto. Não, não, não. Será que eu tiro, galera? Não. 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 Aí, eu vou botar um adesivo na tua cara. Olha o rosto do Dabi Reberto. Vamos lá. Não. Eles eram só um replay. Meu Deus, olha que cara horrorosa dele, gente. Vocês têm que... Tinha que ver, mas eu não posso... Fiz que eu encontrei o Dabi Reberto. Vocês vão ficar com o pé amizade. Aí, você falou que eu derrotar ele agora. Mano, é muito, muito, muito feio, mano. Derrote... Sabe por quê? Eu tenho que te transformar. Listo. Gente, só uma coisa. É muito feio, sério, gente. Gente, 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 gente. Eu chamei. Muito feia mesmo. Esse aqui, né? O que é o João Reverso, né? Eu só... Eu... Esse replay aí... É porque... Vocês viram esse replay, mano, gente? Se vocês fossem, vocês iam ver. Mas até... Não, gente. A gente pode até mostrar pra vocês o rosto. Gente, então... Aí, eu tô pedindo pra ele falar. Que feia demais. É muito feia. É muito feia mesmo. Que eu acho que... Não é pra mais ele fazer, tá bom? Isso que ele acabou de... Eu perguntei pra ele. A gente não pode mais fazer isso mesmo, galera. Porque ele ficou muito bravo. A gente... Ele deu um soco na nossa cara. Só que a gente não tava gravando. É porque... Mas ele ficou bravo. Que ele dá vídeo reversa feia demais. A gente tá falando com ele hoje, mas... Pensando que eu ia fazer isso. Ele é horror. Tá bom? Vamos pro vídeo de volta mesmo. Porque essa opinião é bonita. Isso só foi... É. Isso foi mais do que o replay. Foi um mega replay gigante. Agora eu vou ter que derrotar... Por quê? Eu vou ter que derrotar... Por que você... Você tá vendo? Eu brilho... 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 Eu não preciso de ajuda. Mas ele é muito mais poderoso. Tá bom. Vou... Vamos lá. Agora é seu fim Ele acabou de sumir Ele tava aqui agora E do nada aconteceu um feitiço E ele virou máscara Eu consegui dobrar a escada dele Obrigada por ter tudo Toma, toma, toma Toma, toma, toma Eu vou te dar um socão Vamos lá galera Vamos por atrás Eu joguei essa bolinha nele Gente, ele desmaiou Agora é nossa chance Vamos amarra ele Dessa vez Eu vou deixar mostrar o rosto dele Da outra vez eu não deixei E esse é o rosto verdadeiro dele Daquela vez ele tinha pintado a cara Olha isso Olha que rosto Ele não tá aguentando mais Olha a cara dele Ele virou pedra O que que tá acontecendo? Você tá virando pedra Não vai ficar Eu vou pegar a espada dele Tudo começou E tudo acabou Não Vamos destruir Cortar Essas pedras dele Não 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 Caralho Eu tenho de tudo Mas Eu queria te falar uma coisa O que? Eu não vou te destruir Mas eu te cobrir a coisa Acabem nessa porta Eu tô invisível Eu tô invisível, mano Encontrei A minha coroa Parabéns Agora É A última coisa Que eu botar Por que a última coisa? Porque eu não vou Mais Isso daqui Minuto 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 o que? Aí eu caí do nada no meu mundo Que que é isso, gente? A gente achou as máscaras dele Davi, eu sei É que eu tinha enfrentado Eu quero te falar um negócio Eu derrotei Eles Eu derrotei o Davi Reverso O João O João O João Reverso Ele é do bem Ele virou meu amigo Ele me ajudou A derrotar o Davi Reverso Ele me deu armas Cadê? E eu consegui tirar a máscara dele Sabe aquela última vez Que a gente tirou a máscara dele? Cadê? Sabe aquela última vez Que a gente tirou a máscara dele? Então Era fake o rosto dele Dessa vez não foi fake Que ele tava sem poder E ele morreu Ele virou pedra E eu destruí ele Mas cadê o Ele tá dentro daí Dessa máscara Ele tá lá no mundo dele Ele ficou no mundo dele Eu fui no mundo dele Você tinha que ver Lá onde Ele me contou tudo Lá onde que tudo começou Onde o Davi Reverso Nasceu Ele é um Ele é uma maldita A gente tem que quebrar Ou talvez Ele vão Gente Se você acha que a gente Tem que quebrar Esse mais É caro que é Deixa Não Antes disso Se você acha que a gente tem que quebrar Deixa o like Se inscreve no canal Davi não Tchau Tchau